Vão pra cima! Joga dinheiro pra cima! Vem com o poder do seu camisão, filho! Chegou a hora, agora é com o papai Desce tudo e põe, na minha conta e vai Tramador de vinho, só entra quem quer a bala Bora via, bora via! Chegou a hora, agora é com o papai Desce tudo e põe, na minha conta e vai Tramador de vinho, só entra quem quer a bala Bora via, bora via! Joga pra cima! Agora eu quero ver a quebradinha da novinha Agora eu quero ver o xingado das canções E agora eu quero ver a quebradinha da perigete Pela cima! Poderoso bebezão, com seu volume 3 estourado Poderoso bebezão, do Brasil para o mundo! Chegou a hora, agora é com o papai Vamos jogar o bracinho Camarote vinho, bora via, bora via, bora via! Vem pra mim! Agora eu quero ver a quebradinha da novinha Agora eu quero ver o xingado das perigete Agora eu quero ver a quebradinha da novinha Agora eu quero ver o xingado das perigete Agora eu quero ver o xingado das perigete Já foram muitos erros, muitas briguinhas bobas Que fez chegar o fim de nossa relação Se eu te vejo com outra, tive controle Eu não vou suportar viver longe de você Então promete pra mim, não vou mais sofrer E a solidão boba que me fez controlar Eu te perdoa, amor, por tudo vou fazer Vamos jogar o bracinho, vamos jogar o bracinho, vamos! E a saudade tem nome e tem telefone O meu endereço segue o seu coração Oh meu, volta logo, por ti vou sofrer Eu não vou suportar viver longe de você E a saudade tem nome, tem telefone O meu endereço segue o seu coração Oh meu, volta logo, por ti vou sofrer Mas eu vou suportar viver longe de você Poderoso bebezão também tem coração Poderoso bebezão também sabe amar Já foram muitos erros, muitas briguinhas bobas Que fez chegar o fim de nossa relação Se eu te vejo com outra, tive controle Eu não vou suportar viver longe de você Então promete pra mim, não vou mais sofrer E a solidão boba que me fez controlar Eu te perdoa, amor, por tudo vou fazer Vamos jogar o bracinho, vamos jogar o bracinho, vamos! E a saudade tem nome e tem telefone O meu endereço segue o seu coração Oh meu, volta logo, por ti vou sofrer Eu não vou suportar viver longe de você E a saudade tem nome, tem telefone O meu endereço segue o seu coração Oh meu, volta logo, por ti vou sofrer Mas eu vou suportar viver longe de você Quem ama beijar na boca É que às vezes sou poeta E poeta sofre Segue o poderoso bebezão também Eu sou do tipo que mata a cobra e mostra a cobra Quem tem cintura, bola e remexe, novinha Olha, me pega, me puxa, vou te deixar doidinha Me pega, me puxa, vou te deixar doidinha E essa é a nova dancinha da cobrinha E essa é a nova dancinha da cobrinha Balança pro lado, balança pro outro, vai até embaixo E desce bacadinho, mãe E desce, vai, 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 vai E balança pro lado, balança pro outro, vai até embaixo E desce na cobrinha E desce na cobrinha, mãe E desce na cobrinha, mãe E desce na cobrinha, e desce na cobrinha, mãe E balança pro lado, e balança pro outro, vai até embaixo E desce, e desce, e desce, bora agora Se não aguenta pra quem veio, mãe Poderoso bebezão estourado nos paredões de som Olha, me pega, me puxa Vou te deixar doidinha Me pega, me puxa, vou te deixar doidinha E essa é a nova dancinha da cobrinha E essa é a nova dancinha da cobrinha Balança pro lado, balança pro outro, vai até embaixo E desce, e desce, bora agora E balança pro lado, balança pro outro, vai até embaixo E desce na cobrinha, e desce na cobrinha, mãe E balança pro lado, balança pro outro, vai até embaixo E desce na cobrinha, mãe E balança pro lado, balança pro outro, vai até embaixo E desce na cobrinha, e desce na cobrinha, mãe E balança pro lado, balança pro outro, vai até embaixo E desce na cobrinha, e desce na cobrinha, mãe E balança pro lado, balança pro outro, vai até embaixo E desce, e desce, e desce, bora agora Hoje eu vou tirar o seu veneno E vou destilar o veneno do poderoso bebezal, viu filha Ela tá de bobeira, ela é safadinha Tá tirando a roupa, tá, 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 tá maluquinha Se joga, se joga pra cima de mim Eu não tô nem aí, subindo, descendo, eu fico ligado Esse teu rebolado, gatinho eu passo mal Isso não é legal E pina, 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 olha só que fio dental Tá perdendo o controle dessa situação Agora vamos descer, vem assim, vai, vai De brincadeira, que danadinha Que jeito gostoso, que delícia, que maquinha Ela incendia, já vem pra cima E você quer matar, quer volta pra cima E onde se cai, vai, vai, tapinha Tapinha na budinha Tapinha, tapinha, toma toma safadinha Tapinha, tapinha, tapinha na budinha Tapinha, tapinha, toma toma safadinha Tapinha, tapinha, tapinha na budinha Tapinha, tapinha Toma, toma safadinha Esse aí é o grupo, viu pai Poderoso bebezão na área, viu papai O melhor grume da Bahia Ela tá de bobeira Ela é safadinha Tá tirando a roupa Tá, tá, tá maluquinha Se joga, se joga, volta agora Eu não tô nem aí Subindo e descendo, eu fico ligado Nesse teu rebolado Gatinho, eu passo mal Isso não é legal E pina, 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 olha só que fio dental Tô perdendo o controle Dessa situação De sair a cutinha, essa delícia Fala agora, vem assim ó De brincadeira Que danadinha Que jeito gostoso Que delícia Que marquinha Ela incendeia Já vem pra cima E você quer matar Vamos pra cima, vai, vai, vai Eu não entendi Mas vai, 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 vai Tapinha na budinha Tapinha, tapinha Toma, toma safadinha Tapinha, tapinha Tapinha na budinha Tapinha, tapinha Toma, toma safadinha Tapinha, tapinha Tapinha na budinha Tapinha, tapinha Toma, toma Mais uma vez assim ó Vai, tapinha, tapinha Tapinha na budinha Tapinha, tapinha Toma, toma safadinha Poderoso estourado nos paredóis Poderoso bebezão, viu parceiro Eu sou do tipo que bata a cobra e bosta a cobra Quem tem cintura, bola e remece novinha Olha, me pega, me puxa, vou te deixar doidinha Me pega, me puxa, vou te deixar doidinha E essa é a nova dancinha da cobrinha E essa é a nova dancinha da cobrinha Bata pro lado, balança pro outro Vai até embaixo E desce E desce na cobrinha Se não aguenta pra quem veio, mãe Poderoso bebezão estourado nos paredóis de som Olha, me pega, me puxa, vou te deixar doidinha Me pega, me puxa, vou te deixar doidinha E essa é a nova dancinha da cobrinha E essa é a nova dancinha da cobrinha Balança pro lado, balança pro outro Vai até embaixo E desce E desce E desce E desce E desce na cobrinha, e desce na cobrinha, e desce na cobrinha, mãe E desce na cobrinha, e desce na cobrinha, mãe E balança pro lado, balança pro outro, vai até embaixo E desce na cobrinha, e desce na cobrinha, mãe E balança pro lado, balança pro outro, vai até embaixo E desce, e desce, e desce, bora agora Hoje eu vou tirar o seu veneno E vou destilar o veneno do poderoso bebezal, viu filha? Bosta da sacanagem Bota da sacanagem Quem é rei não perde a majestade Poderoso bebezão estourado Mais um comando, o comando O atual é príncipe e o ex é rei O atual é príncipe e o ex é rei Mais um comando Pra cima! Não adianta dizer que me esqueceu Eu quero ver depois um copo de cerveja Ela se desespera e começa a pescar Liga pro meu celular e dá toque a cobrinha Não adianta dizer que me esqueceu Não adianta dizer que me esqueceu Eu quero ver depois um copo de cerveja Ela se desespera e começa a atacar Liga pro meu celular e dá toque a cobrinha Ou passa na cara do atual Dizendo que o comando é do rei E a pedido dela Vamos na cima! Mas o comando É do rei O comando É do rei O atual é príncipe e o ex é rei Mas o comando É do rei O comando É do rei O atual é príncipe e o ex é rei Mas o comando É do rei Mas o comando É do rei O atual é príncipe e o ex é rei Mas o comando É do rei Mas o comando É do rei O atual é receber e o ex é rei E o pior é que a carne é fraca Não adianta dizer que me esqueceu Eu quero ver depois um copo de cerveja Ela se desespera e começa a piscar Liga pro meu celular Não adianta dizer que me esqueceu Eu quero ver Ela se desespera e começa a piscar Liga pro meu celular Passa na cara do atual dizendo que o comando é do rei E a pedido delas Mais um comando Mais um comando O atual é príncipe E o ex é rei Mais um comando Mais um comando O atual é príncipe E o ex é rei Mais um comando Mais um comando Mais um comando O atual é príncipe E o ex é rei Mais um comando Mais um comando Mais um comando O atual é príncipe E o ex é rei Mais um comando 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 Eu sou o patrão da um funcionário, meu estilo te incomoda Só pego as melhores e a dor sempre na moda Bacana eu tiro onda, vem o pique, olha só A nossa fé em Deus e a riqueza que é maior Vamo lá, ximra, vai! Mi, careta, eu de luxo Arrocha, meu amor E nossa roupa é da Diardi, Rio Loca ou da Armani O bonde tá de Audi, Veloster e Megane Eu tô portando a captiva com som de duzentos mil Estilo paniquete, me deu mole quando viu Elas tão doidas, tão loucas, olha só como elas curtem Whisky Big, Apple, Red Bull e Absolut Elas tão doidas, tão loucas, olha só como elas curtem Whisky Big, Apple, Red Bull e Absolut Eu sou o patrão da um funcionário, meu estilo te incomoda Só pego as melhores e a dor sempre na moda Bacana eu tiro onda, vem o pique, olha só A nossa fé em Deus e a riqueza que é maior Vamo pra cima, vai! Essa vida de banqueiro é muito louca Aqui é papo de diretoria É a rochadeira com foco, viu novinha? É o rei da esmórdia Vem sentir a pegada, vem! Eu sou o patrão da um funcionário, meu estilo te incomoda Só pego as melhores e a dor sempre na moda Bacana eu tiro onda, vem o pique, olha só A nossa fé em Deus e a riqueza que é maior Vamo pra cima, vai! E nossa roupa é da dia de Rio, local ou da Armani Onde tá de Audi, Veloster e Megane Eu tô portando a captiva com som de duzentos mil Estilo paniquete, me deu mole quando viu Elas tão doidas, tão loucas, olha só como elas curtem Eu sou o patrão da um funcionário, meu estilo te incomoda Só pego as melhores e a dor sempre na moda Bacana eu tiro onda, vem o pique, olha só A nossa fé em Deus e a riqueza que é maior Vamo pra cima, vai! Meu trabalho é a inteligência, viu mãe? Pra quem sofrer esse luxo me atrai Estou colhendo o que plantei, viu novinha? A vida é muito boa, viu mãe? Alô galerinha! O Bebezão também fala de amor! Já faz mais de uma semana Que você não me ligou Tinha os planos tão bonito E aqui sozinho estou Não sei pra que é sofrimento Se podemos resolver Estamos feitos um pra outra E eu não quero te perder Pois é, você não acreditou em mim Tudo que eu queria era te ver Pra poder falar do sentimento Que meu coração tem por você Por você Pois é, não se pode escolher o amor E é essa novinha Quem comanda é o coração O remédio pra curar a dor Só depende de sua ligação Já faz mais de uma semana Que você não me ligou E tinha os planos tão bonito E aqui sozinho estou Não sei pra que é sofrimento Não sei pra que é sofrimento Se podemos resolver Que delícia Que delícia Estamos feitos um pra outra Joga lá em cima, vai Pois é, você não acreditou em mim Tudo que eu queria era te ver Pra poder falar do sentimento Que meu coração tem por você Que meu coração tem por você Por você Pois é, não se pode escolher o amor E é essa novinha Quem comanda é o coração O remédio pra curar a dor Só depende de sua ligação Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh O bosta da sacanagem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.